Nesse vídeo eu quero te contar por que o Air Allô é o melhor aplicativo para quem precisa viajar e precisa de internet móvel nos países que vai passar. Eu sou o Fernando Canares, que sou o Nômade Digital desde 2015. E se você percebeu, nos últimos meses eu tenho sumido um pouco aqui do YouTube, mas é por um bom motivo, eu estava explorando vários países, eu passei por diversos lugares muito legais nos últimos tempos e não consegui dar conta de fazer toda essa parte de vídeos. E aí uma curiosidade, eu passei por vários países como, por exemplo, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Turquia, e ainda tenho vários outros países para explorar ao longo do ano, e aí você pode se perguntar assim, tá, Fernando, como é que você faz com um plano de dados para todos esses países que você vai? E é isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo, eu queria te contar um pouco sobre qual aplicativo, como é que eu estou usando internet móvel de qualidade em todos os lugares que eu estou indo. Há um tempo atrás eu já fiz um vídeo explicando sobre o Google Fire e sobre outros tipos de planos que eu estava usando, mas eu vou te falar que o Google Fire tem um grande problema, porque agora ele tem um bloqueio que você pode usar por no máximo 3 meses fora dos Estados Unidos, sem contar a dificuldade que você tem para comprar ele, porque você precisa necessariamente estar nos Estados Unidos para comprar e para ativar, enfim, é um pouquinho mais chato. E aí, ao longo desse último ano, qual foi a solução que eu achei para conseguir utilizar plano de dados para conseguir ainda continuar usando a internet? Foi um aplicativo chamado Eralo, e aí sim, gente, é um aplicativo, ele é muito fácil de se instalar, de se gerenciar, principalmente se você tiver, obviamente, celulares mais modernos. E aí nesse vídeo eu quero te contar um pouco sobre como é que funciona o Eralo, como é que eu tenho utilizado ele, e se você ficar até o final, tem um desconto, inclusive, caso você queira usar ele na próxima viagem. Lembrando que o Eralo não é só para nômades, ele pode ser muito bem usado por viajantes também, então fica aqui, vou dar uma explicada para você como é que funciona esse negócio de Eralo, e sim e tudo mais, e aí no final ainda tem esse desconto, caso você queira utilizar, tanto para a sua vida nômade, quanto para suas próximas viagens internacionais. E aí para começar a explicar, a primeira coisa que eu preciso te contar é, o que é um eSIM ou eShip? A gente está começando a ter mais isso na internet, a gente está começando a ouvir mais sobre isso, principalmente porque o último iPhone, o último modelo de iPhone, inclusive ele veio com suporte, não só eSIM, mas os modelos americanos, na verdade, eles nem têm mais o SIM ou o chip físico, eles só têm o eSIM. Então, o que é o eSIM? Basicamente ele é um chip de celular, só que em vez de ser um plástico, ele já fica embutido dentro do próprio aparelho, e você pode instalar vários desses chips virtuais através dos aparelhos mais modernos. Então, se você tem um iPhone dos mais modernos, por exemplo, a partir do XR, se você tem tablets, como por exemplo o iPad, e se você tem a maior parte dos Androids mais modernos, como por exemplo o Samsung S20 para cima, provavelmente o teu aparelho já suporta eSIM. Então, você consegue criar esse chip virtual, através do chip virtual você consegue instalar ele no teu aparelho, se você estiver no Brasil, você pode ir na sua operadora, você pode pedir para ser criado um eShip ou um eSIM, e você vai conseguir fazer essa instalação, e depois se você precisar trocar de aparelho, você também consegue fazer isso. A grande vantagem é que com essa tecnologia sendo avançada, a gente tem cada vez mais agora operadoras de eSIM ou de eShip que funcionam muito bem para roaming, ou seja, para quem precisa viajar. E aí surgiram várias operadoras ao longo desses últimos anos, mas uma das que eu tenho utilizado, tem se destacado e tem funcionado muito bem, é a Air Allo. Air Allo é uma empresa que fornece, então, planos de dados para viajantes. Então, imagina que você precisa viajar para um determinado país, vai ficar um mês, você precisa, muitas vezes, manter teu telefone, teu número de telefone do Brasil, mas você também precisa de plano de dados local. Se você ativar um plano de dados na sua operadora do Brasil, utilizar fora, pronto, você vai pagar o roaming, vai ser caro, vai ser bem difícil de você utilizar. Como é que a gente pode resolver isso? Então, hoje, você pode, por exemplo, contratar a Air Allo. O que é a Air Allo? Ela é um aplicativo no qual você vai instalar, você vai criar a sua conta, e aí, olha que interessante, quando você entrar no aplicativo, você vai poder ver todas as listas de países que ele tem, possibilidade de você comprar um eSIM. Você também pode escolher uma região específica, ou você pode pegar um plano global. Por curiosidade, eu que passo por vários países, eu tenho um plano global, e com ele eu consigo acessar a internet em praticamente todos os países do mundo. Mas digamos que eu fosse para a Europa, por exemplo. Eu poderia ir para a Europa, e antes de ir para a Europa, eu poderia, então, entrar no Air Allo, pegar um plano para a Europa, e esse plano que vai custar alguma coisa em torno de 7, 13 dólares, é um valor bem irrisório, se a gente for pensar, eu vou poder, então, ativar assim que eu chegar na Europa. Então, eu posso entrar no aplicativo, posso comprar já esse eSIM, e aí, posso deixar ele guardadinho. Um dia, dois dias antes de eu viajar, eu posso ir lá e já instalar esse eSIM, e aí, no aplicativo, ele conta todo o passo a passo de como fazer essa instalação. Eu posso deixar ele ali pré-programado, e aí, quando eu chegar na Europa, eu simplesmente vou lá no meu plano de dados, vou lá nas configurações do meu aparelho, mudo para o plano de dados da Air Allo, e pronto, o meu plano de dados, ele começa a funcionar. E sabe o que é mais legal? Nos celulares mais modernos, como, por exemplo, os iPhones 11 para frente, você pode ter dois SIM cards. Ou seja, você pode ter o teu número do Brasil, que é o que eu faço, então, eu tenho o número do Brasil para receber SMS, e, ao mesmo tempo, eu tenho o número da Air Allo para conseguir utilizar os dados, e aí, eu não preciso utilizar os dados da minha operadora do Brasil, ao mesmo tempo, eu posso te pagar muito mais barato pelos dados e posso ficar conectado o tempo todo. Não existe, acho que, nada mais chato do que você chegar num país, chegar no aeroporto e ficar completamente perdido, completamente perdida sem internet. Então, o Air Allo é muito bom por conta disso. Você pode contratar o serviço antes de embarcar para qualquer país ou antes de sair do Brasil. Quando você chegar no aeroporto daquele país, você já pode, dentro da aeronave mesmo, já ligar, ele já vai ativar o teu plano de dados e você consegue utilizar. A grande vantagem da Air Allo é que você pode escolher entre diversos pacotes. Então, você pode pegar desde os pacotes locais até os regionais e mundiais. Você pode escolher quanto de dados você quer e por quanto tempo você precisa. Então, eu que sou nômade, eu consigo ir renovando, inclusive, consigo ir recarregando isso ao longo do tempo. Se você for, por exemplo, fazer uma viagem para a Europa, uma viagem para os Estados Unidos ou para a própria Ásia, você pode contratar, então, esse e-sim local por um determinado período de tempo. Você pode utilizar durante a sua viagem e pronto, quando você voltar para casa, você simplesmente pode deletar esse e-sim ou você pode desabilitar esse e-sim e pronto, problema resolvido. Durante a viagem, você vai ter dados para você poder postar suas fotos no Instagram, poder usar o WhatsApp, poder usar para pedir Uber, transporte e tudo mais. E, além disso, se você tiver um aparelho mais moderno, você pode, inclusive, manter o seu número do Brasil para conseguir receber SMS e, eventualmente, até receber ligação caso você queira ativar o roaming para receber ligação ou alguma coisa assim. E, com isso, eu, ultimamente, principalmente ao longo desse último ano, eu tenho passado, deve ter passado por mais de 10 países entre a Europa, a Ásia e o próprio Brasil. E o Airalo resolveu a minha vida em todos esses lugares. Eu consegui plano de dados fácil, ou eu chegava no aeroporto, já conectava a internet, começava a funcionar e eu podia utilizar a internet de forma muito rápida para pedir Uber ou, enfim, para me virar dentro do aeroporto. Então, assim, se você quer um plano de dados fácil para você poder utilizar nas suas próximas viagens, seja como nômade a longo prazo ou seja uma viagem curta para algum país, o Airalo pode ser bem interessante para você considerar. Eu tenho utilizado ele bastante, tenho recomendado bastante lá no Denomagic Club, meu clube para nômade digitais e recomendo muito para quem está querendo viajar, para quem está indo para fora do país. E aí, olha que interessante. Tem um link aqui embaixo. Se você utilizar esse link, você tem acesso a 3 dólares de desconto para você comprar o seu primeiro plano. Imagina o seguinte, um plano para a Europa, ele custa alguma coisa em torno de 13 dólares. Ou seja, com esse desconto, eu consigo fazer com que você pague somente 10 dólares para um plano de dados que você vai poder usar na Europa. Então, se você está pensando em ir para a Europa, ficar um mês, por exemplo, ficar duas, três semanas, você pode simplesmente comprar esse e-sim da Airalo, você pode usar a internet lá por um mês e pronto, com 10 dólares você resolve o seu problema de comunicação, você vai ter internet para utilizar, para pedir Uber, para pedir comida, para fazer tudo o que você precisa com o seu celular. Então, fica essa dica. E aí, se você quiser saber mais informações sobre o plano de dados, se você quiser saber mais informações sobre viagens, dicas, ferramentas, queria te falar que lá no The No Magic Club, meu clube para nômade digitais, a gente tem mais de 100 ferramentas que você pode utilizar, 100 serviços, ferramentas que você pode utilizar sendo nômade digital. As inscrições provavelmente devem estar fechadas enquanto você ver esse vídeo, mas dá uma olhada no link que tem aqui embaixo. Você pode fazer parte da lista de espera e assim que as vagas abrirem de volta, eu vou te avisar e você pode fazer parte da nossa comunidade, do nosso clube de nômade digitais. Bem, se você tiver qualquer dúvida, lembre de colocar aqui na caixinha de comentários. Eu espero que você já tenha dado like para me ajudar a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Lembre de usar o desconto que tem aqui embaixo, isso vai ser bem útil nas suas próximas viagens. Eu te espero no meu próximo vídeo e até mais. Tchau. 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 Tchau.